Gráficos, posição, tempo. Não te esqueças de ter o teu caderno diário, bem como material de escrita, próximo durante este vídeo. Quaisquer dúvidas que te possam surgir, aponte para poderes esclarecer na próxima aula. Gráficos, posição, tempo. Para descrever o movimento de um corpo, isto é, a sua mudança de posição ao longo do tempo, é necessário conhecer as sucessivas posições que o corpo vai ocupando no decurso desse tempo relativamente a um referencial. Temos aqui uma imagem que representa o movimento de um corpo, onde estão indicados os vários instantes, bem como as respectivas posições. Para descrever o movimento de um corpo, podemos utilizar imagens, como esta, tabelas, como esta, bem como gráficos. É nestes últimos que nós vamos dedicar algum tempo à representação de gráficos. Temos aqui um gráfico posição de tempo, que nos indica em cada instante t a posição x onde se encontrava o corpo no seu movimento. Nestes gráficos, o eixo horizontal corresponde ao tempo e o eixo vertical corresponde à posição ocupada pelo corpo. Para além de indicar o tempo e a posição, devemos indicar igualmente as respectivas unidades. Temos aqui um gráfico posição-tempo. No instante t igual a 0 segundos, a posição é de 5 metros. No instante 5 segundos, é de 20 metros. No instante 10 segundos, é de 35 metros. E dos 15 segundos até aos 25, a posição mantém-se nos 40 metros. No instante 30 segundos, a posição é de 20 metros. Aos 35, mantém-se nessa posição. E no instante t igual a 40 segundos, a posição passa a ser de 15 metros. Temos agora o mesmo gráfico posição-tempo. Vamos então determinar o deslocamento e o espaço percorrido. No intervalo tempo de 0 a 5 segundos, por exemplo, o deslocamento vai ser igual à posição final menos a posição inicial, que neste caso corresponde a 20, a posição final, menos 5, a posição inicial, o que dá um deslocamento de 15 metros. O espaço percorrido será 15 metros também. No intervalo de tempo de 15 a 25 segundos, podemos verificar que a posição não se altera, portanto o corpo encontra-se em repouso, o que faz com que o seu deslocamento seja nulo, uma vez que, no instante de 25 segundos, a posição é de 40 metros e, no instante de 15 segundos, é também de 40 metros. Daí, que o deslocamento seja nulo, bem como o espaço percorrido. No intervalo de tempo de 25 a 30 segundos, verificamos que o deslocamento será então igual à posição final, que é 20 metros, menos a posição inicial, que é 40 metros, o que corresponde a um deslocamento de menos 20 metros. Porquê menos? Porque o corpo se desloca no sentido considerado negativo da trajetória. O espaço percorrido, uma vez que é uma grandeza escalar, de valor sempre positivo, será igual a 20 metros. Vamos agora determinar o deslocamento e o espaço percorrido de todo o movimento. No intervalo de tempo de 0 a 15 segundos, não houve inversão de sentido e o deslocamento corresponde a 35 metros. Posição final 40, menos a inicial 5. 35 metros é o que o corpo se desloca nos primeiros 15 segundos de movimento. Entre os 15 e os 25, o corpo não se move, está em repouso, uma vez que a sua posição se mantém. De seguida, entre os 25 e os 40 segundos, o corpo inverteu o seu sentido. Desloca-se agora no sentido negativo. A posição final corresponde a 15, a inicial a 40, o que faz com que o deslocamento neste troço, dos 25 aos 40 segundos, corresponda a menos 25 metros. E se eu quiser calcular o deslocamento total neste movimento de 40 segundos? Ora, basta pegar na posição final, corresponde a 15 metros, menos a inicial 5, o que dá um deslocamento de 10. A distância percorrida, por sua vez, é bem superior. Vamos então somar o módulo dos vários deslocamentos. No primeiro intervalo de tempo, o deslocamento foi de 35 metros e, no último, de 25 metros, o que faz com que o espaço percorrido, no total, tenha sido de 60 metros. Espero que tenhas compreendido. Continuação de um bom trabalho.